Hello, mommies and daddies! Vocês estão aqui ansiosos para saber qual é a próxima dica da Teacher Fê, não é verdade? Ah, então vamos lá para a nossa próxima dica? Estão preparados? Ok, então come with me! Come, 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 come! Hello, everybody! Ok, mommies and daddies! A gente já viu um monte de coisas e agora a Teacher Fê vai dar uma dica preciosa, preciosa. Gente, criança gosta de cantar. Yes, they like to sing. Eles adoram cantar. O que vocês vão fazer? Vocês vão procurar lá no YouTube uma musiquinha, qualquer musiquinha. Uma musiquinha, pode ser em English, em Spanish, já falei. Independente da língua que você estiver querendo aprender. Uma musiquinha. E aí, você, durante o banho e que está todo mundo mais distraído, ou não, o Teacher Fê, não, o banho tem que ser rápido. Tá bom, então durante o jantar está todo mundo distraído? Ou qual é o momento que você está vendo que eles estão assim distraídos, que você está junto com eles ali? Talvez, na hora de organizar os toys, na hora de organizar os brinquedos antes de dormir, ou, não sei. Um momentozinho, você coloca aquela som, coloca aquela musiquinha e deixa lá rolando. Deixa lá. E coloca pra tocar de novo, e tocar de novo, e tocar de novo, e tocar de novo, e tocar de novo. E aí, a criança vai começar a cantar, você vai começar a cantar, e aí você vai ver, é mágico, é mágico. De repente, aquela música está na cabeça, que você não aguenta mais, Teacher Fê, não aguenta mais aquela música. Procura outra. Aí, depois, outra. E aí, as que vocês gostam mais, vocês tocam mais, as que vocês gostam menos, tocam menos. Combinado? Fechou? Então, essa é a nossa dica. E depois, a gente vai ter mais dicas. And I'll see you next time. Don't forget, share this video, compartilha, e se inscreve, tá bom? Então, tá bom? I'll see you later. Ó. Bye-bye. Hello, everybody. Bye-bye. 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 Bye-bye.